Boa tarde, pessoal. Meu nome é Edna, sou professora de matemática e nós vamos ficar uns minutos juntinhos resolvendo algumas expressões numéricas, os probleminhas, para que a gente possa adquirir mais conhecimento. Então, vamos pensar o seguinte, gente. A matemática é fácil. Há muito tempo foi colocado na nossa mente que a matemática é difícil, mas a matemática não é difícil. Ela é fácil, basta a gente aprender a gostar de matemática. Então, vamos esquecer tudo agora e vamos resolver algumas questãozinhas matemáticas, né? Então, vamos lá. Primeira questão. Qual o valor de 5 mais 3 que multiplica 2? Então, é uma expressãozinha pequena, mas que, às vezes, como erramos, muitas vezes nós erramos. Por quê? Porque nós temos que lembrar que nós temos que fazer a multiplicação, a divisão, numa expressão, na ordem que ela apareça, né? Então, aqui nos apareceu uma multiplicação. Então, a primeira coisa que eu tenho que resolver é a multiplicação. Vamos abaixar o 5, né? O mais. Agora, vamos resolver 3 vezes 2, que é igual a 6. E vamos somar os 2. 5 mais 6 é igual a 11. Pronto. Conseguimos obter a resposta. Agora, vamos lá para a segunda questão. A segunda questão é um probleminha aqui. Então, nós temos que ler com muita atenção para resolver. Então, vamos lá. Maria leu 3 sétimos dos capítulos do livro de Mateus da Bíblia. Se no total são 28 capítulos, quantos ainda ela não leu? Então, tá. Vamos começar aqui. Maria leu quanto? Maria leu 3 sétimos. Tá? 3 sétimos. Maria leu 3 sétimos de um total de quanto? De 28. De 28. Né? Eu quero saber quanto que dá isso. Então, veja bem. Toda vez que eu coloco um B aqui, significa que eu estou multiplicando. Então, eu tenho 3 sétimos. Vou multiplicar por 28. Né? Como é uma fração, aqui todo número tem um embaixo. A multiplicação, ela é direta. Então, vai me dar 3 vezes 28, vai dar 84. 7 vezes 1, dá 7. Né? Toda fração, ela é uma divisão. Então, 84 dividido por 7, vai me dar 12. Certo? Isso aqui, eu achei o total de páginas que ela leu. Mas, veja qual é a pergunta. Quanto ainda ela não leu? Então, eu vou pegar o total, agora, vou colocar um traço aqui, ó. Vou pegar o total, 28, vou diminuir de 12, e a minha resposta vai ser 16. 16, tá? Então, vai ser a B. Correto? Vamos pra outra questão agora. Vamos achar o valor de x. Né? Então, eu quero saber agora quanto que vale esse meu x aí. Tá? Então, se eu estou fazendo uma expressãozinha aqui, ó. Eu vou abaixar 3x. Vou fazer aqui, ó, chuveirinho, tá? Lembrando dos jogos de sinal. Eu vou multiplicar menos 2 por x. Vai dar menos 2x. Vou multiplicar menos 2 por menos 4. Vai dar menos com menos, mais 8, tá? Eu estou multiplicando, ó, menos 2 por menos 4. Vai dar mais 8. É igual a 10, certo? Então, agora, eu vou fazer aqui, ó. Juntar x com x, né? 3x menos 2x vai me dar x. Vou abaixar o 8 e igual a 10. Lembrando que eu tenho primeiro membro aqui, né? E segundo membro aqui. Então, eu tenho que deixar o x no primeiro membro. Então, vai ficar x, ó, só fica o x no primeiro membro. É igual a 10 do segundo membro. Agora, eu vou passar o 8 para o segundo membro. Quando eu passo o 8 para o segundo membro, eu mudo o sinal. Então, ele é positivo, ele passa a ser negativo. Então, meu x vai ser igual a 2. A resposta vai ser A, letra A. Tá? Tudo bem, gente? Ó, dá um like aí no canal, né? E vamos continuar aqui. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a palavra de Deus. Pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre a palavra do Senhor, né? Eu vou ler o Salmo 23, o Salmo conhecidíssimo de vocês. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu és, tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Pessoal, eu quero deixar com vocês essa palavra, né? Aqui no versículo 4, ó. Para que vocês não temam mal algum, né? Porque mesmo que por onde vocês andarem, o que estiver acontecendo com vocês, não tema, porque Deus está contigo. O Senhor está conosco em todo lugar que nós formos. Então, nós temos que ter essa certeza que a partir do momento que eu aceito o Senhor como salvador na minha vida, aquele momento em que eu digo, Deus é o meu pastor, eu tenho que ter a certeza que Ele é que me guia. O pastor, o pastor é aquele que guia. O pastor é aquele que nos leva para o caminho certo. O pastor é aquele que nos orienta. O pastor é aquele que fala conosco. Ó, vai, faz isso, não faz isso. Então, gente, não tema. Porque se Jesus é o nosso pastor, nós não temos que temer absolutamente nada. Um grande abraço para vocês. Ficam com Deus. Que a paz de Cristo esteja com vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Vamos lá.